Música Na instante sim, vai dar Brasileiro e menara vez A palavra em Paris Na instante sim, vai dar Brasileiro e menara vez A voz Música 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 Não está em tu sim, mas do Brasil e o menar é bem, ó vó, ó vó, ó vó. Não está em tu sim.